Luiz você gosta de uma fofoquinha, pelo sorriso dele, se entregou, não foi Fabinho? Se entregou, que aqui é cheio de fofoqueiro, Luiz aqui é cheio de fofoqueiro, tem um tal do Seu Joel, que o bicho tem uma língua, uma linguinha solta, é o menino de papai, mostra ele com a máscara laranja, entra ano, sai ano e ele tá com a máscara laranja, meu amor, não tem outra cor, viu? É ele, é o menino de papai, é ele, aí Seu Joel me contou, viu Luiz? Seu Joel me contou que o ano mau, tá bom né gente? Vamos ver seu programa todo com ele agora, diga, se quiser, eu não entendi, hein Fabinho? Congelou? É, congela a imagem e deixa aí Vamos se rir Congela a imagem e deixa ela aí Mas ó Luiz, o ano mau começou e já tem casal se separando Ah meu Deus Ê danado, Seu Joel me contou Quem botou o fim no relacionamento? Sabe quem gente? A Gabi Brandt Ela que estava casada com o Saulo Pôncio Daquela família bem polêmica, digital influencer que já tinha anunciado no Natal Que o casamento dos dois estava em crise, que estavam dando um tempo E o tempo foi uma semana Ela postou ontem nas redes sociais um textão falando sobre dar um passo atrás Como o Saulo sempre terá nela uma companheira, tá aí o texto dela, né? Enfim, depois do desabafo no feed, ela abriu uma caixinha de perguntas Aí um seguidor questionou o que ela achava sobre o pessoal comentando Que o brilho dela tinha voltado após o término com o Saulo Mas ela disse que achava que isso aí já era forçação de fase, viu? Olha aí, forçação de barra, que fase, hein, gente? Muito bem, Seu Joel Aí Seu Joel também me falou Que falando em casal separado Tem também um que nem dá mais pra gente chamar de ioiô Porque a Maiara e o Fernando, eles foram vistos no mesmo barco em Santa Catarina Presta atenção Depois de terminar pela centésima vez Se no Natal o babado da vez era o suposto chifre que o sertanejo tinha colocado na cantora Agora a fofoca da vez é que eles estão ensaiando a reconciliação A internet não aguenta mais aconselhar a Maiara E aí já recorreu a outros famosos Tipo o Xande do Harmonia que respondeu assim Presta atenção Conselho pra Maiara da Maraíza Que termina e volta pra relação Ajuda essa menina Meu conselho vai pra você Deixa a vida dos outros Boa essa, hein, Luiz? Deixa a vida dos outros Todo mundo esperando Cuida da sua, rapaz Que isso A vida dos casais está agitada demais Muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Diga, Luiz Luiz, aquilo aguenta Luiz, a vida desses casais está agitada demais Agora a gente vai falar sobre um possível casal Tchan, 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 tchan Conhecido Luiz Arnaldo Ela adora uma Bruna, né? Adora uma Bruna, é verdade Eu me pergunto Será só coincidência? Não sei Neymar e a Bruna, né? Neymar e a Bruna Biancardi É, a internet aponta esse trelelê dos dois há tempos Mas foi só agora que eles fizeram um registro na mesma foto Olha só Foi numa selfie ao lado de amigos Em que os dois estiveram juntinhos no festão de Ano Novo do Neymar Será que agora vai e eles assumem ou mantém a linha? O que ninguém sabe, ninguém estraga Isso vale pra muita gente Opa Com certeza Né? Menino tenso Mais uma, mais uma Aí tem, aí tem, tem Gente, sabe quem também gerou um bafafá Depois de responder perguntas da caixinha do Instagram? É uma moda essas perguntas A finalista da Fazenda 13, a Solange Gomes E aí durante o reality Todo mundo ficou naquela curiosidade Sobre o affair dela com também Ex-pião Tiago Piquilo Da dupla Hugo e Tiago E ela aproveitou pra saciar a curiosidade Do pessoal que queria saber Afinal, ela ficaria novamente com o Tiago? Se liga na resposta Ah, olha essa pergunta Gente Gente, eu sou daquelas que figurinha repetida não completa álbum Figurinha repetida não completa álbum Ó, vamos encerrar esses babados Que eu vou te falar Seu Joel veio afiado em 2022, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau